E aí, Beatriz, como é que você tá? Vou jogar uns camarão aqui. Deixa jogar. Patrícia, pode jogar os camarão pra fora, né? Pode jogar. Deixa jogar. E lá vai os camarão. Dá pra não cair. Olha os peixes, gente! Olha os peixes, tudo que eu pesquei. Que mentira! Ela nem pescou. Olha os peixes que eu pesquei. Só foi meu pai e o... E o Marcos. Tem 20. Tem 20. Tem 20, tá? Tem 20. Ticulete, né, gente? Tem 20. Olha que lindo, gente. Tem 20. Tem 20. Tem 20. Tem 20. Tem 20. E a linha de dia não pegava peixe, começou a escurecer e a gente começou a pegar. Mas isso é verdade. Quando você vai pegar a piapara também. Olha o tamanho, né? Olha os mosquitos aí, tá indo mais rápido que nós. Olha aí em cima aqui, olha aí em cima. Ele vai rápido que nós, mostra pra eles, senta mostrar. Não dá pra ver os mosquitos.